O quarto módulo, né, ele é o último, né, digamos assim, ele é basicamente o último módulo, porque o quinto módulo é a prestação de seminário e do objeto de aprendizagem. Então, a parte de conteúdo a gente vai encerrar semana que vem, né, então a gente tem a aula de hoje, que é de macroevolução, e a aula da semana que vem, que é de evolução humana, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia do que espera vocês, então no módulo 4, vocês vão ter três atividades avaliativas, né, da mesma forma que aconteceu com os demais, duas perguntas, né, uma de macroevolução, uma de evolução humana, e aí vocês vão precisar fazer para avaliação o que a gente chama de minuto Lumière, tá? Que basicamente é vocês planejarem uma filmagem de um minuto, sem edição, sem som, sem corte, então basicamente vocês têm que planejar o que vai acontecer dentro do enquadramento, e aí vocês têm que representar algum dos, ou macroevolução, ou evolução humana, conforme vocês quiserem, tá? Se vocês entrarem lá na parte do minuto Lumière, tem aqui uma explicação, né, tem uma videoaula curtinha do que é o minuto Lumière, e aí tem alguns exemplos de minuto Lumière, tá? E aí vocês vão precisar postar até a data final, que vai ser dia 28 de janeiro, então as atividades desse módulo, elas vão até o dia 28 de janeiro, certo? A semestre passado, o pessoal fez minuto Lumière, ficou bem legal, porque, como não tem que, porque o grande problema, na verdade, do vídeo é a edição, né, como o minuto Lumière não exige edição, porque vocês têm que filmar um minuto sem corte, então o pessoal não tem tanto problema para fazer esse vídeo, né, só recomendo que vocês filmem o minuto Lumière com o celular na horizontal, tá? Porque na vertical vai ficar meio, fica meio estranho, porque perde essa ilusão de cinema, tá bom? Mas aí qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp também, que é tranquilo. Né, eu vou... Esse vídeo é individual? Vocês podem tentar fazer em dupla, né, mas eu acho mais difícil que vocês consigam fazer, a menos que vocês estejam morando junto, né, mas eu acho difícil, porque... A menos que vocês planejem alguma coisa, que aí vocês vão utilizar, sei lá, uma marionete, entende? Alguma coisa assim? Sim, porque vocês não precisam necessariamente aparecer, né, mas vocês têm que criar alguma situação de narração ali. Entendi. Se vocês conseguirem fazer, pode fazer até em dupla, tá? Se vocês conseguirem fazer. Beleza. Tá, que não tem problema. Bom, e aí, então, para o módulo 4, é isso, certo? E aí a gente já vai passar para o tópico da aula, que é a macroevolução, que é o nosso penúltimo tópico de discussão aqui da disciplina, né? As atividades do módulo 3, eu vou corrigir até semana que vem, aí eu dou um feedback para vocês, tá? As do módulo 2, eu já passei as notas. Eu tinha mandado solicitação de correção e eu tinha estendido o prazo para enviar por e-mail. Eu não lembro até que dia, eu coloquei no grupo, né, até quando o pessoal podia mandar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Até dia... Até dia 21. Até dia 21, beleza. Então, o pessoal pode me mandar até dia 21. Porque, na verdade, o que eu percebi é que muitos não fizeram o podcast, né? A maioria respondeu as perguntas 1 e 2, e aí a maior parte dos que não fizeram, não fizeram o podcast. Aquele pessoal que eu coloquei o nome, é porque provavelmente eles não fizeram nenhuma atividade, se eu não me engano. Pelo que eu estou recordando aqui, que eu coloquei no nome lá, foi o pessoal que não postou, mas que vinha postando, né? Em outros momentos. Mas aí vamos esperar. De qualquer maneira, eu vou mandar um lembrete depois pro pessoal, mais perto que eles têm até essa data. Só tomem cuidado. Vocês não vão precisar que vocês entregaram, né? Vocês três que estão aqui, a Bárbara, o Matheus e o Ítalo, vocês entregaram o podcast, né? Mas aí o pessoal, tem um pessoal que não entregou. E aí eu não sei até que ponto algum desistiu da disciplina, né? Eu não sei. Bom, anyway, a gente vai discutir agora um tema que vocês, acho que ao longo do curso, vocês tiveram oportunidade de vislumbrar em várias disciplinas, né? Porque, na verdade, as questões de macroevolução, elas são o foco das disciplinas de botânica, né? As que envolvem estudos taxonômicos, as disciplinas de zoologia, as duas que vocês tiveram, né? A diversidade de vertebrados e a diversidade de invertebrados. Na paleontologia também, vocês discutem algumas questões de macroevolução. Então, basicamente, essa aula de hoje, ela vai exigir de vocês algumas... Uma perspectiva mais ampla da biologia, né? Porque macroevolução, o que acontece com essa... Esse conceito, né? Esse tópico, né? De investigação da biologia evolutiva. Até o momento, né? Se bem que em alguns pontos aqui da disciplina, a gente acabou discutindo já alguns aspectos macroevolutivos. Mas, basicamente, quando a gente estuda a biologia evolutiva na graduação, o foco maior é em cima da microevolução. Ou seja, quais são os processos que levam à diversificação e à manutenção de determinadas variantes dentro das populações. Então, a evolução no nível populacional, ela é chamada de microevolução. Porém, quando a gente pensa, né? Na evolução que leva à origem de novas espécies, ou de novas famílias, ordens e assim por diante, né? Quando você vai ampliando o nível taxonômico, essas mudanças que levam à origem de níveis taxonômicos superiores à espécie, a gente chama isso de... E a própria espécie, né? A evolução de novas espécies é uma dimensão macroevolutiva da biologia evolutiva. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir essa questão e a semana que vem a gente vai finalizar a disciplina com um exemplo de processo macroevolutivo, que é a evolução humana. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida durante, ou algum comentário que vocês gostariam de fazer, abram o áudio ou escrevam no chat, tá, pessoal? Que aí a gente vai conversando. Tá bom? Mas vocês vão ver que é um tópico... É uma delícia esse tópico. Beleza? É igual a gente já tem feito, né? Nas outras aulas. Bom, quando a gente fala em macroevolução, a gente pode escolher... Tem algumas linhagens evolutivas que elas possibilitam que a gente discuta a questão macroevolutiva em virtude da riqueza, principalmente do registro fóssil. Eu acredito que o Tiago discuta com vocês a linha evolutiva das baleias, né? Porque eu já vi ele apresentando isso em alguma coisa. Ele ainda continua trazendo essa questão da discussão da evolução das baleias? Ele... Pode falar, Mar. Não, baby, pode falar. Eu só ia falar aqui é porque o paleont para mim foi uma coisa bem away. Então, ele falou brevemente. Ele falou das baleias, ele até brincou aquele... Como que chama aquele filme lá que tem a... Cruelis? ...tubarão também. Do omegalodonte? É. Aí ele falou... O omegatubarão, uma coisa assim. Ele falou disso também, da evolução das baleias, né? Ele falou brevemente, não falou tão... Tão detalhadamente. É, porque tem três grupos, né? Que o de evolutivos, que o registro fóssilífero é bastante rico a ponto de você conseguir fazer uma trajetória, né? Macroevolutiva. As baleias, os porcos e os cavalos. Eu opto por trazer os cavalos porque eu... De todos os modelos, né? Macroevolutivos, o dos cavalos é o que apresenta o registro fóssilífero. Mais completo, né? Então, basicamente, quando a gente tenta entender a macroevolução, a gente tem que acompanhar quais foram os passos, né? Evolutivos que permitiram ou a evolução de espécies, ou a evolução de gêneros, ou a evolução de famílias, ou a evolução de ordens, classes, filos ou divisões, reinos, domínios, né? E a evolução dos cavalos, a gente consegue ter essa perspectiva mais bem documentada pelo registro fóssilífero, né? Então, aqui tem duas representações, né? Da evolução dos cavalos. Vejam aqui que há uma tendência evolutiva, né? Na evolução dos cavalos, relacionada à perda de manchas no pelo. Então, vejam que os ancestrais, eles têm, né? Pigmentação, pets, né? Manchas pelo corpo. Isso tem a ver com o tipo de ambiente, né? Que esse tipo de pilar era adaptativo porque ele poderia atuar como camuflagem. Basicamente, os cavalos, eles viviam, né? Os ancestrais, eles viviam em ambientes mais arborizados, né? E aí, o que vai acontecer no nome da história evolutiva desses ambientes? Essas regiões que eram arborizadas passaram a ser substituídas por regiões de campos, né? Principalmente. E aí, você tem um outro tipo de padrão morfológico que é mais adaptativo. E que foi sendo selecionado ao longo dessa história aqui. Então, se a gente analisa os ancestrais, né? Os cavalos, basicamente, eles têm esses padrões de mancha, eles têm pequeno porte, né? Os cavalos, eles tinham tamanhos similares a cães, né? Esses cães um pouco maiores, eles tinham esse tamanho, os ancestrais. Há mais ou menos 60 milhões de anos. Outra coisa também é que eles não tinham os dedos fundidos, né? Então, uma pata de cavalo, você conseguia perceber a existência de pelo menos quatro dedos. E os dentes molares não eram tão grandes quanto os dos cavalos atuais. Então, o que aconteceu ao longo da história evolutiva? Uma perda, né? Seleção que favoreceu animais que tinham padrão de coloração mais homogêneo. Diminuição no número de dedos, né? De quatro para um dedo só. Então, houve... Lembra da aula de evo-devo? Então, pode ter havido, naqueles genes lá de desenvolvimento, a junção de função. Então, ao invés de você ter lá um, dois, três genes, cada um dando origem ao dedo, esses genes podem ter se fundido e aí, no desenvolvimento, eles culminam, não na diferenciação em quatro dedos ou cinco dedos, mas em um dedo só, tá? Então, além dessa questão da redução de número de dedos, houve um aumento, né, geral do tamanho corporal, não só do tamanho corporal, mas também a própria região do rosto, né, da face, que ela se alongou ao longo da história evolutiva. Então, se vocês olharem o ancestral, essa distância, né, entre o crânio e a narina, ela é menor do que atualmente. E, além disso, os molários se tornaram muito grandes, né, a seleção favoreceu animais com molários muito grandes e com cristas também, maior número de cristas. Por que vocês acham que esse tipo de padrão morfológico foi selecionado ao longo da história evolutiva dos cavalos, considerando que houve uma substituição, né, do ambiente arborícola para um ambiente mais de campo, né, mais de pradaria, as coisas do gênero? Qual a hipótese de vocês? Quer dizer, a mudança da característica, né, por que teve essa... É, porque, assim, imagina que tinha mutação que propiciava surgir, por exemplo, um cavalo que não era pigmentar, que não tinha padrão de manchas, um cavalo maior, um cavalo com menos dedos, um cavalo... Que tipo de... Como que vocês explicariam essa mudança de ambiente que favoreceria derivados, né, desse cavalo ancestral, que tem maior porte, menos dedos, padrão de coloração mais homogêneo? Sobre a sobrevivência dos predadores, para ele ficar, decorrer melhor, acho, pela diminuição dos dedos, né, um porte maior também para a intimidação, talvez... Velocidade também, né, porque maior porte, musculatura mais robusta, pode ser... E os dentes? É, porque aí você pensou certo, né, adaptações relacionadas principalmente à fuga de predadores, né, e os dentes? A alimentação das... A alimentação mudou. Sim. Galera. Dito, Matheus. Eu achei, assim, com base nos padrões também, e vendo o desenho, eu acho que eu tirei uma conclusão, né, tudo ligado ao ambiente com que eles ocupavam, né, então antes eles estavam num ambiente mais denso, mais fechado, então eles precisavam de um padrão de coloração, né, que ajudasse a camuflar, depois ele foi para um ambiente mais aberto, talvez, por mudanças climáticas em escala global, e aí ele desenvolveu esse padrão, esse padrão sem manchas, talvez... Agora fala isso sem ser amarquista, fala isso sem ser amarquista. Eu sabia que você ia brigar comigo. Então, o ambiente selecionou as características, certo? Muito bem. Tenta evitar a palavra desenvolver, quando você fala em evolução, a palavra desenvolver, ela dá uma ideia amarquista, né, então existiu a diferença e o ambiente selecionou, então, por exemplo, animais com pelo mais homogêneo. No caso aí, principalmente se você pensar em pradaria, você pode ter áreas que têm grama e áreas que não têm grama, né, então a cor marrom, por exemplo, ela pode ser de camuflagem. A Bárbara já disse a questão da redução de dedos, né, e o tamanho corporal, tem a ver com fuga de predador, né, de fato, realmente, é só imaginar como que a gente corre descalça, como que a gente corre de tênis, né, os dedos, na verdade, eles são um problema para a gente correr. E aí, quando a gente corre um calçado, na verdade, é como se a gente tivesse um dedo só, né. E os dentes, vocês ainda não me deram uma alternativa para os dentes, hein, porque qual que seria uma explicação para que fossem selecionados animais com molares, né, molares, muito grandes e com muitas cristas? A alimentação passou a ser com mais fibras e tinha que ter melhor matigação? Que tipo de cavalos, né, eles são... Que tipo de hábito alimentar eles têm? Onívoro, herbívoro ou carnívoro? Herbívoro por gramíneas, né. Herbívoro por gramíneas, né, atualmente. Como os cavalos ancestrais tinham molares também relativamente grandes, a gente assume que eles também eram herbívoros, tá? Então, na verdade, não houve uma mudança no hábito alimentar, diferentemente do que acontece com a linhagem evolutiva nossa, tá? A gente vai discutir melhor isso na aula de semana que vem. No caso dos cavalos, o tipo de exploração alimentar se manteve, né, então, herbivoria. Mas como houve uma substituição de alimentos, né, típicos de áreas arbóreas por alimentos de formação gramínea, que aí a Bárbara lembrou muito bem, são alimentos muito fibrosos, principalmente porque as células de gramíneas têm parede celular muito espessa, né. Então, a fibra alimentar está muito relacionada ao tamanho, né, e a quantidade de parede celular que a célula vegetal tem. Então, esse tipo de mudança na vegetação favoreceu organismos que eram capazes de, de alguma forma, quebrar essas fibras, romper essas fibras, e liberar conteúdo celular que pode ser utilizado para alimentação. Obviamente que parte, né, desse alimento, ele consegue ser digerido pelo cavalo, mas muito pouco, não é igual o que acontece com os bovinos, tá? Que aí você tem um processo que tem bactéria intermediando. O cavalo também parece que tem alguma coisa de sentido, mas o processo não é tão eficiente quanto é de uma vaca, por exemplo, né. Então, tem essas questões aí, na história evolutiva dos cavalos, elas foram importantes. Mas é importante mesmo essa questão de pensar o ambiente mudando, na macroevolução a gente tem que pensar isso. A mudança no ambiente, ela vai mudar o regime seletivo. Se muda o regime seletivo, se as espécies, se as populações não apresentarem, né, mutações capazes de superar aquela pressão seletiva nova, elas tendem a ser extintas, certo? Então, na verdade, dentro da evolução dos cavalos, já existia certas condições genéticas que permitiam, por exemplo, que surgisse aleatoriamente um cavalo maior, um cavalo com dedo só, um cavalo com molar mais desenvolvido, né, pensando tudo naquela questão da evo-devo, tá, que a gente viu numa das últimas aulas aí, antes da gente, acho que foi na última aula, antes da gente sair pro recesso, certo? Entenderam esse modelo evolutivo dos cavalos pra macroevolução? Sim, certinho. Sim, se quiser me comentar alguma coisa, fique à vontade também, tá, gente? Bom, e algumas perguntas que são importantes quando a gente pensa na macroevolução. Primeiro, aqui na questão dos cavalos, a gente percebe aí que tem uma série de modificações sucessivas, então, se a gente analisa aquela figura, a gente percebe que não é que de quatro dedos há uma seleção que vai falecer dentro da linha de evolutiva um cavalo com um dedo só. Então, na verdade, o que vai acontecendo é que esse número de dedos vai diminuindo gradativamente, a mesma coisa acontece com o tamanho do cavalo, a mesma coisa acontece com o padrão de manchas evolutivas e tudo mais. Então, uma pergunta pra vocês pensarem aí que a gente vai discutir alguns caminhos. Será que as modificações sucessivas que acontecem ao longo das linhas evolutivas, elas são necessariamente adaptativas? No caso da evolução dos cavalos, a gente tem um indício que sim. Mas isso vai ser verdade pra todos os organismos? Segunda pergunta. É possível a gente estimar quanto uma determinada linhagem evolutiva pode evoluir ou se é possível a gente estimar uma taxa pra extinção de uma determinada linhagem evolutiva? E como sistemas complexos, por exemplo, um olho, os mesmos sistemas que são integrados, como o respiratório e o circulatório, e o digestório, que é tudo meio que interligado, como que esses sistemas podem evoluir nos organismos? E existem tendências evolutivas? Essa questão do gradualismo e pontualismo a gente não vai discutir na aula de hoje, não, tá, gente? A gente vai ter a questão das tendências, certo? Então, aí é uma questão pra gente pensar. Pensando na questão lá da... Se as mudanças, né, sucessivas, relação a adaptativas, pra algumas linhagens evolutivas isso pode ocorrer, pra outras, não necessariamente. E aí, o que é importante a gente identificar quando a gente analisa, né, a macroevolução? Dentro daquela linhagem evolutiva, tem alguma coisa que mudou dentro, né, da história evolutiva daquele grupo, que parece que tem um papel extremamente importante pra adaptação dos organismos, né, e essas adaptações aqui, elas estariam relacionadas principalmente à ocupação de nichos, né, de nichos ecológicos. E aí, essa ocupação de nicho ecológico, essa inovação, né, que permite a ocupação do nicho ecológico, ela poderia estar relacionada a uma zona adaptativa, ou seja, determinada variante permite que o organismo ocupe o nicho, tal, tal, tal. Então, tem uma amplitude ou tem uma convergência, né, nessa zona adaptativa. E, geralmente, uma inovação-chave, ela capacita uma linhagem pra uma diversidade. Então, geralmente, quando a gente busca uma inovação-chave, a gente analisa a história evolutiva, considerando principalmente o registro fossilífero e a diversidade atual. Então, a gente considera a diversidade atual daquela determinada linhagem evolutiva e a diversidade no passado. Então, houve um aumento? O registro fossilífero me permite identificar quando houve esse aumento? E aí, a partir disso, quando houve esse aumento, tem alguma característica ou um conjunto de características que me permitiriam, de alguma forma, explicar o aumento da biodiversidade, ou seja, a radiação adaptativa e a ocupação de uma série de nichos a partir de uma ou mais adaptações, que a gente chama de adaptação-chave. E aí, um exemplo que é fantástico pra gente discutir isso, que é relacionado aos mamíferos, né? Eu não sei se vocês ficaram curiosos quando vocês estudaram os vertebrados, e aí a gente tem uma questão interessante com os mamíferos, né? Vamos esquecer os peixes, né? Que é o grupo que tem maior biodiversidade, vamos pensar em mamífero. Mamífero é um dos grupos que tem menor biodiversidade, mas isso tem uma relação direta com o tempo no qual existem mamíferos na Terra. Existem peixes na Terra há muito mais tempo do que existem mamíferos. Então, por uma questão probabilística, a gente pode imaginar que realmente seria um grupo menos biodiverso. Porém, quando a gente analisa mamíferos, são mais ou menos 4 mil espécies, né? De mamíferos descritas. Metade das espécies de mamíferos são roedores. E aí vem uma questão, como que é possível uma linhagem, né? Tô pensando na classe mamália, como é que é possível uma classe, ela ser representada, metade do que se conhece da biodiversidade atual, ela é representada somente por uma única ordem, que é a rodentia. E aí, se a gente parar para analisar o registro fossilífero e a distribuição de espécies atuais, todos os rodentia têm em comum esse caractere aqui, que é a presença, né, de incisivos altamente desenvolvidos. Então, essa é uma adaptação-chave. Ou uma característica morfológica que candidata para a inovação-chave. E aí eu pergunto para vocês, de que maneira a evolução de incisivos desenvolvidos poderia ser uma característica que possibilitaria a ocupação de muitos nichos? Qual que é a hipótese que vocês levantam em relação a isso? Eu acho que esses incisivos, eles têm uma funcionalidade que permite a alimentação de diversas espécies que geralmente os outros animais não se alimentam. Então, eu estou viajando muito. Por que que permite? Qual que é a função de um incisivo desenvolvido no roedor? O roedor, o incisivo, isso. O incisivo, ele permite o acesso, né, a alimento. Então, o roedor consegue acessar alimentos, né, que talvez outros mamíferos não consigam, porque ele consegue escavar e chegar até o alimento. Né? Então, é uma inovação que você for no caminho certo. Exatamente isso. Porque permite o acesso a uma diversidade de alimentos que outros mamíferos não vão ter. Galego, mas a gente pode falar que é só essa questão da dentição mesmo? Não, então. Essa é um característica de chave. Chave. Por que? O que acontece? Ter o dente incisivo capacita-se a esse alimento. Mas aí você precisa ter outras coisas, né? Mas que esse seria o, digamos assim, um ponto inicial. Porque, por exemplo, dependendo do alimento, se você for menor, é mais vantajoso. Se você for maior, você é mais vantajoso. Então, por exemplo, imagina uma capivara e um, sei lá, um camundongo, que são dois roedores. Então, além do incisivo, essa questão de tamanho permite uma exploração de nicho diferente. uma capivara, por exemplo, jamais vai poder viver dentro de uma casa. Apesar de ela viver em uma casa. Tem umas coisas aí na internet que pode ser até capaz. É, mas assim, ela pode viver. É, você pode ter as pessoas que domestiquem e tudo mais, mas, assim, dificilmente uma capivara, ela vai sobreviver e coexistir ali na casa sem que haja uma, digamos assim, uma interferência humana. Ou permitindo um isolamento, alguma coisa de sentido, né? Agora, um camundongo ou um rato, bom, aqui na perda da minha casa, você anda na rua, à noite você vê os ratos andando na rua. Porque eles conseguem ocupar esses nichos urbanos, né? Então, isso é... Tanto é que dos animais que são sinúrbicos, né? Que são animais que ocupam as áreas urbanas, os roedores, eles têm um sucesso imenso na ocupação, né? Junto com pombas, né? Alguns grupos de insetos também têm facilidade para a ocupação. Mas, dentro do grupo, de grupos de vertebrados, os... Principalmente os roedores, eles têm uma vantagem, uma sucesso enorme na ocupação. A gente fica pensando em rato, camundongo, mas tem um monte de espécies de roedores que coexistem nas áreas urbanas. E também nem entra sua questão de alimento, né? Da questão de... Entrar... Habitação, né? Eles usam o dente para furar um buraco, entrar... O rato entrar em colchão, fura tudo o colchão, calentão, né? Que é condição melhor de temperatura para manter o meostase, abrigo, né? Então, tem um ninho, né? Para fazer ninho para proteger as gerações. Então, tudo isso permite, né? Uma ocupação muito variada de acesso a lugares que quem não tem o incisivo desenvolvido não teria, né? E aí, claro, a gente vai ver que tem diferença no trato digestório, porque aí, dependendo do roedor, se ele for onívoro, o trato digestório tem um tamanho, se ele for herbívoro, o trato digestório é maior. Aí, você tem o roedor que não precisa beber água, porque ele tem um processo metabólico de conseguir extrair água dos alimentos, mesmo alimento seco, ele consegue converter, né? Durante o processo de digestão, parte daquela matéria em água, né? Então, você tem uma série de outras adaptações que vão surgir a partir da inovação-chave dente incisivo. Só ela não é suficiente para a biodiversidade, mas ela seria tipo um primeiro passo. É igual o que acontece com a nossa linhagem evolutiva, né? Se a gente analisar o que acontece com a linhagem dos hominídeos, né? Que é a nossa linhagem evolutiva, a questão do bipedalismo, ela foi uma adaptação-chave para a exploração do ambiente. Porque a partir dessa mudança, né? De postura, a forma que se explora o ambiente muda e aí há uma diversificação dentro do grupo. O nosso grupo, dentro dos primatas, é um grupo que tem uma das maiores biodiversidades. Não atual, tá, gente? Não atual. Porque a biodiversidade nossa atual basicamente é nós, né? Só tem a nossa espécie. Apesar de existir aí uma discussão se os chimpanzés, na verdade, não fazem parte desse mesmo grupo evolutivo. Mas se a gente pensar só a linhagem que vai culminar no homo sapiens, né? Então esquece essa... Ao invés de pensar no ancestral comum, né? Homem-chimpanzé, a gente ama um pouquinho a partir dessa diversificação aqui. a gente vai ter as diferentes espécies, né? Não só do gênero homo, porque aí a gente está pensando em macroevolução, então seria só o gênero homo. Também tem outros... Gênero parantropo, gênero australopitecos, gênero horrorim, gênero... Ah, aqui tem uns que são mais antigos, ardiopitecos, né? Que a gente vai ver melhor na semana que vem. Mas tem uma biodiversidade que é aumentada e parece que a inovação-chave foi o bipedalismo. Certo? Bom, uma outra coisa que pode ser uma inovação-chave é quando existe uma determinada característica no ancestral e aí há uma mudança de função, ou seja, uma exaptação da função e isso permite, por exemplo, a ocupação de um nicho novo. Então, o caso das penas, né? Eu acho que não é segredo para ninguém mais hoje, né? Espero que pelo menos quem chega no... né? No Sérgio, um período igual a vocês. Que as penas surgem no grupo dos dinossauros. E é o que vai acontecer com o grupo das aves e que essas penas elas não têm uma função só de termorregulação, né? Elas acabam sendo exaptadas para voo, né? Não é só... As penas não têm sua função do voo, tá, gente? Mas elas têm função termorreguladora. Mesmo em aves elas têm função termorreguladora. Em algumas aves elas ajudam, né? No processo de flutuação, no caso de ave aquática. Mas a questão principal é que as penas elas auxiliam e muito no voo. E o voo é uma adaptação-chave. Por quê? Porque existe um ambiente aí na época das aves que ele é subaproveitado, que é um ambiente aéreo. Com a evolução das penas e a evolução do voo esse ambiente ele propicia uma multiplicidade de nichos que é efetivamente ocupado pelas aves. Tanto é que a biodiversidade de aves é uma das maiores dentro dos vertebrados. Certo? Certinho, pessoal? Entendido? Podemos? Podemos. Bom, uma outra coisa que também pode acontecer e aí a gente está falando de característica morfológica, né? Vocês podem perguntar assim, mas será que no nível molecular não acontece nada? Então, tem uma coisa bem bacana que acontece no nível molecular é que alguns genes eles podem se duplicar ao longo da história evolutiva. E eu não estou falando de elemento transponível não, tá, gente? Estou falando de gene que não tem uma relação com elemento transponível não. O caso, por exemplo, das globinas as globinas elas têm uma diversidade enorme quando a gente pensa em humano, por exemplo, tem uns 6, 7 tipos, né? De globinas. A gente fala muito da alfa e da beta mas tem hemoglobina fetal tem hemoglobina gama e assim por diante, né? Mas basicamente o que acontece é que tem uma diversificação na evolução dos vertebrados de um gene ancestral que a gente chama o gene das globinas e aí no grupo dos peixes esse gene evolui para o gene da mioglobina e para os demais vertebrados para o gene da hemoglobina. E aí esses genes eles vão se duplicando ao longo da história porque por recombinação desigual, por exemplo, ao invés do cromossomo ele se parear certinho ele pode parear meio desguei, né? E aí quando se houver recombinação então um cromossomo perde o gene e o outro ganha esse gene. Então um cromossomo fica com o gene duplicado e o outro fica com o gene deletado. O que fica com o gene deletado geralmente o gameta, né? Para onde ele vai ele tende a ser eliminado. Tem um processo de seleção, né? Dentro das gôndolas que acaba eliminando gametas que apresentam, né? Cromossomos com algum tipo de defeito. E aí esse quando é duplicado na verdade você tem lá uma mesma proteína sendo produzida por dois genes diferentes. Então isso pode aumentar na verdade a produção de uma determinada proteína. E esses genes estão sujeitos à mutação. Então por isso que pode haver diversificação. Então surge a duplicação gênica por exemplo com recombinação desigual durante a meiose e aí por mutação posterior um gene pode ter uma mudança de função. e aí claro que isso produz consequências macroevolutivas. Então aqui eu dei um exemplo para vocês das globinas, né? Que aí você tem a mioglobina que é dos peixes e as hemoglobinas que são dos outros vertebrados, né? E se a gente pensar em mamífero existem essa hemoglobina ancestral ela teve diversificação e deu origem pelo menos a dois novos genes. o gene da hemoglobina alfa e o gene da hemoglobina beta que forma, né? Um dos principais grupos de hemoglobinas dentro de mamíferos. Certo? Dúvidas? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Eu acho que deu para entender, professor. Essa parte ela é gostosinha é legal de entender. Bom, uma outra questão que pode um outro processo que pode dar origem à evolução de grandes grupos de grupos taxonômicos que ultrapassam a espécie que pode dar origem à diversificação de espécies de gêneros e tal é a independência de função. Então um exemplo é o mecanismo de alimentação de vertebrados. Eu vou dar um exemplo aqui em peixes. Então esses peixes aqui da ordem labroidei e da ordem percoidei. eles compartilham o ancestral comum e se a gente analisar o aparato de alimentação dos labroidei o que vai acontecer? Os ossos faringiais superiores eles são conectados ao crânio. Certo? E os faringiais inferiores eles são fusionados e eles têm uma conexão muscular com o crânio. Então de cara vocês percebem que esses ossos eles reduzem de certa maneira a mobilidade de mordedura. Porque se os ossos estão conectados ao crânio quer dizer que tem uma limitação do quanto esses peixes podem abrir a boca. No caso da ordem percoidei há uma desconexão entre os ossos faringiais superiores e os inferiores eles não têm conexão muscular com o crânio. O que significa isso? Que esses peixes podem comer alimentos maiores. e isso acaba sendo uma maneira dos peixes da ordem labroidei de ocupar nichos diferentes daqueles da ordem percoidei. Certo? Então vejo que é uma mudança relativamente síntese. Se a gente pensar na questão do genes do genes rock de desenvolvimento não é tão complicado que um músculo que esteja ligado ele seja desligado que essa conexão se perca em virtude de mudanças nessa programação da formação corporal que é codificada pelos genes rock então não é tão complicado a gente imaginar um cenário assim. Certo? E aí a questão da evolução de traços complexos então por exemplo a gente pensa um caractere tipo um olho um olho ele tem associado tecido conjuntivo tecido nervoso tecido muscular e aí quando a gente pensa nos tecidos conjuntivos são diversos tipos de tecidos conjuntivos que vão estar ali ligados a movimentação do olho fora a questão do tecido nervoso que também está associado e tudo mais e aí vem a questão como é que é possível um carácter complexo desse jeito tipo olho evoluir né? Então uma das formas seria que uma primeira etapa aquele traço complexo ele já é fantajoso então vou dar um exemplo aqui pra vocês não do olho que eu vou falar sobre o olho daqui a pouquinho mas eu vou falar a questão da coloração de borboletas vejam aqui esses dois grupos de borboletas né? o que é representado por essa linha aqui que são essas borboletas que tem coloração vermelha amarela né? preta e essas borboletas de baixo aqui que tem coloração alaranjada branca né? marrom se vocês olharem aqui essas borboletas cada uma é de uma espécie diferente tá? vocês vão notar que elas são muito similares nós mesmo poderíamos confundir né? essas borboletas achar que elas seriam da mesma espécie agora vocês imaginem predadores que o tipo de seleção que eles fazem não tem muito a ver a gente vai lá contar quantas escamas tem pra borboleta você pode ficar assim né? você vê quantas escamas tem na asa de que maneira uma asa se insere no abdômen no tórax tarará você acha que um predador vai fazer isso né? lógico que não então quando a gente olha aqui a gente percebe que o padrão de cor é muito similar pra um predador ele não vai diferenciar uma espécie da outra então na verdade ele vai reconhecer isso aqui como alimento os dois casos mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte imagine que esse padrão de coloração aqui ele é um padrão de coloração que é impalatável o que que significa isso? um determinado predador ao se alimentar de um espécie dessas borboletas aí tanto da linha superior quanto da linha inferior ele vai sentir um gosto ruim e ele não volta a predar borboletas com aquele padrão de cor depois porque ele aprende que aquele tipo de padrão de cor significa um gosto ter esse padrão de cor aqui é adaptativo mas por quê? porque a cor está associada a sabor impalatável então vejo que tem uma complexidade aí que não é só a cor é a cor mais uma produção de substâncias que são impalatáveis o que que pode acontecer eventualmente? surgirem espécies que apresentam a cor mas que não tenham gás energético para a produção da substância impalatável porque vejam se a gente pensar no processo de produção da pigmentação a gente tem que imaginar que o inseto ele vai ter uma via metabólica que está relacionada à produção dos pigmentos das asas e uma outra via metabólica que está relacionada à produção de substâncias com gosto impalatável no corpo então é um duplo investimento aí para esse carácter complexo né o padrão de cor e o gosto impalatável eventualmente pode surgir espécies que tem um padrão de cor mas não tem impalatabilidade então veja que o investimento energético ele é só de uma natureza que é no padrão de cores certo e aí as borboletas que estão representadas após essa linha vermelha aqui elas são borboletas que são palatáveis porém os insetos acabam não predando porque ao entrar em contato com uma borboleta que é impalatável que tem o mesmo padrão de cor o predador aprende que aquele padrão de cor não é legal para ele se alimentar o levo essa questão de de consciência do predador de ser palatável ou não ele é passado pela população por exemplo um indivíduo da população se alimenta de uma que é impalatável e ele passa essa informação para o resto da população como que funciona isso? então Bárbara se tiver indivíduos próximos né porque eles a aprendizagem isso aí principalmente ave né os principais predadores né dessas borboletas aí são aves normalmente para que haja essa transmissão da informação é preciso que alguma ave observe então se coincidir de terem aves ali que observam na hora que vai predar uma das aves rejeitando aquela borboleta as demais aprendem entendi é uma observação sim mas teria que estar dentro daquela mesma daquele mesmo contexto né porém se a gente pensar a quantidade de borboletas que existem e a quantidade de pássaros entendeu mesmo que não haja essa situação de aprendizagem né é possível que vários pássaros comam várias borboletas e ainda assim as populações de borboletas mantenham um tamanho populacional relativamente grande entende por causa do tipo de estratégia de ocupação do ambiente né aves produzem menos descendentes que insetos sim então é adaptativo isso né tem muitos descendentes porque uma parcela grande acaba sendo predada mesmo né então obrigado mas é possível ter aprendizagem sim e aí que entra uma questão se por acaso houver um aumento na população de borboletas que tem o padrão de cor e são palatáveis o que vai acontecer os pássaros não vão aprender que cor laranja é impalatável então acaba tendo aí uma oscilação no tamanho populacional dessas borboletas né então tem horas que tem muita borboleta impalatável e aí as populações das borboletas palatáveis elas tendem a baixa frequência só que à medida que essas borboletas vão sendo predadas mesmo que em baixa quantidade há uma tendência da frequência baixar e dessas aqui aumentar se essa aqui aumentar muito os pássaros não aprendem então o que acaba acontecendo reduz então é possível muda conforme as gerações então muda a proporção muda que a gente chama de seleção dependente da frequência então por exemplo essas borboletas aqui que são palatáveis não é adaptativo que a frequência seja muito alta então quando a frequência começa a ser alta elas são predadas e aí reduz certo porque aí é super bacana essa questão que é um dos mecanismos que mantém a biodiversidade né como chama como chama esse tipo essa missão dependente da frequência que ela é muito comum ela é muito comum e ela é um dos principais mecanismos que ajuda a manter a biodiversidade por isso que é preocupante quando a biodiversidade começa a cair porque aí você não tem esse mecanismo de seleção dependente da frequência né porque se começa a biodiversidade cair quer dizer que espécies alternativas começam a ser eliminadas então ao invés de ter esse balanço né nos tamanhos populacionais de espécies que são por exemplo presas por exemplo tem duas espécies que são presas né então tem hora que essa aqui tá mais mais frequente tem hora que essa aqui tá mais frequente se essa aqui sai de cena não tem esse balanço então há uma tendência da biodiversidade também cair dessa outra espécie nossa muito legal depois do é muito legal é o futuíma ele trata da questão da seleção dependente da frequência de uma forma bem bacana ele é um dos dos autores que mais eu comprei o futuíma novo agora porque o futuíma ele lançou uma reedição agora 2017 não não tem português eu vou procurar o capítulo de seleção dependente da frequência eu escaneio e coloco lá no grupo tá no mudo ai tá bom obrigado aí vai trazer alguma coisa mais atualizada certo que é muito legal então eu vou anotar aqui para colocar o capítulo sobre informação de seleção dependente da frequência e aí outros exemplos né esse é um exemplo mas na verdade a biodiversidade ela é mantida grande parte por seleção dependente da frequência muito legal obrigado eu adoro essa parte bom e aí às vezes o que pode acontecer né também às vezes surge uma característica no organismo ela não é adaptativa mas ao longo da história evolutiva da linhagem aquele caractere pode se tornar adaptativo porque os ambientes mudam né e a própria o próprio caractere pode mudar ao longo do tempo né se ele for um caractere neutro quer dizer que não tem aquela pressão da seleção natural para manter o caractere sem mudança então pode se o caractere ele for neutro no primeiro momento ele pode apresentar mudanças e as mudanças podem ser aumentar a biodiversidade morfológica por exemplo de uma determinada espécie ou de uma determinada linhagem e aí um exemplo que é fantástico de uma questão desse tipo tem a ver com a evolução dos nossos ossículos dos três ossículos que está relacionado a audição em mamíferos a estrutura original ela está muito relacionada principalmente lá nos anfíbios tem função estrutural não tem nenhuma função auditiva só que secundariamente o fato dessa estrutura criar uma cavidade interna dentro da cabeça ela funcionava como uma caixa de ressonância certo então não tinha função auditiva era uma função estrutural mas em virtude da conformação ela tinha uma função secundária de potencializar a sonorização o que aconteceu ao longo da história evolutiva esses ossos eles foram perdendo tamanho houve seleção que favorecia por exemplo os terapicídios a redução do tamanho e aí nos mamíferos esses ossículos deixaram de ter completamente função estrutural e passaram a ter função auditiva então vejam que no primeiro momento a função audição ela não era importante mas ao longo da história evolutiva em virtude de mutações seleção grupos posteriores apresentavam essa estrutura que tinha uma função secundária de audição passou a ser uma função primária que é muito legal essa questão da história evolutiva dos ossículos ela é muito bonitinha e é uma forma de a gente entender como é possível que a macroevolução ocorra aqui ficou invertido mas ok bom uma outra coisa que pode acontecer que é bastante comum eu já falei na aula de hoje que é a mudança no regime seletivo então e aí uma mudança na função a dos ossículos né obviamente que essa potencialização da audição ela foi se tornando adaptativa mas não necessariamente foi em virtude da mudança de um regime seletivo é que a função da audição ela é altamente adaptativa independente do regime seletivo que o organismo esteja né mas o que pode acontecer que a característica ela é extremamente adaptativa então por exemplo a questão lá dos órgãos de que produzem campo elétrico né a função primária desses órgãos é principalmente a localização eles são utilizados principalmente pelos cascudos né que são os catfishes né os knife fishes eles utilizam né esses campos elétricos como uma forma de se localizar o que aconteceu ao longo da história evolutiva né e a mudança do regime seletivo num contexto no qual há uma um excesso de competição por presas então imagina o seguinte tem a evolução da característica mas muda-se esse padrão de competição então por exemplo quais são os prováveis competidores de cascudo praticamente nenhum porque eles se alimentam basicamente de detritos né mas imagina que ao longo da linhagem evolutiva outros peixes que surgiram né a partir de ancestrais dos peixes cascudo eles foram ocupando outros nichos com uma intensidade de competição ainda maior e é o que aconteceu especificamente na linhagem evolutiva que deu origem às enguias aqueles órgãos né responsáveis por produzir campo elétrico que tinha uma função principalmente de localização eles têm o campo elétrico intensificado e aí esse campo elétrico ao invés de ser utilizado na localização ele passa a ser utilizado como uma arma contra competidores e também uma arma que é utilizada para paralisar presas então vejam há uma mudança no regime seletivo ou seja intensificação da competição e aí aquela estrutura tem uma intensificação de função e uma exaptação então ao invés de ser utilizada para geolocalizar para eletro localização ela passa a ser utilizada como uma 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 função competitiva né para melhorar o a gente o fitness competitivo digamos assim e aí finalmente chegamos aos olhos então a gente falou né que às vezes o traço ele surge ele é incipiente e aí é possível que ele ao longo da história evolutiva ele passe né por modificações que o torne complexo só que às vezes né um traço complexo ele pode ter etapas né intermediárias que são um pouco mais simples mas que também são altamente adaptativas quando a gente pensa no olho vamos pensar lá nos primeiros organismos que tem olhos que é o caso das planárias né os plateumintos basicamente o que é um olho para um plateuminto é uma cavidade que tem bastante terminação nervosa e que ela é adaptativa para perceber luz e sombra essa capacidade de perceber luz e sombra é altamente adaptativa então esse caractere que é basicamente uma piscininha com sensores né é foto foto sensores né percebem luz e sombra e ser adaptativo então o que vai acontecer ao longo da do da evolução do olho então aquela que é basicamente uma piscininha né com um receptor de luz e sombra ela vai se tornando mais ampla então essa superfície de contato vai aumentando e aí junto com essa complexidade outras estruturas né vão sendo acrescidas ao longo dessa evolução e é possível surgir por exemplo estruturas que permitam posteriormente o refinamento da percepção de visão então ao invés de por exemplo um cefalópode ao invés de perceber só luz e sombra um cefalópode é capaz de perceber uma imagem igual a gente percebe né então a gente precisa nem falar dos vertebrados né cefalópode já tem essa percepção nos insetos eles também tem uma certa percepção de imagem só que como o olho é composto o que vai acabar acontecendo é que cada ocelo que compõe aquele olho composto vê imagem então na verdade o inseto ele não vê uma imagem igual a gente vê ele vê nossa imagem multiplicada e é claro que a qualidade visual não é tão boa quanto a nossa tá é para os insetos outros outros sentidos são mais desenvolvidos principalmente tato e o olfato o tato e o olfato deles é altamente sensível a visão ela é menos eficiente né primeiro porque na verdade imagina o seguinte se você vê um monte de imagem simultânea na verdade para você perceber que então eu estou vendo lá um provável inimigo né então como que eu vou ver o inimigo saindo é como se parte dos meus oscelos eles tem que deixar de ver a presença do inimigo né no campo visual então é muito é muito rudimentar digamos assim esse processo de visão então imagina que parte dos oscelos vão continuar vendo a imagem do inimigo e a outra parte não então partir de um balanço entre essas visões o inseto ele consegue ver mas na verdade ele percebe muito mais a movimentação do ar ou a mudança em alguma substância olfativa do que necessariamente a visão mas de qualquer forma ter olhos é mais deputativo do que não ter né então por isso que qualquer traço aqui né intermediário para a evolução do olho complexo de cefalópide dos vertebrados ele é vantajoso certo entender esse aspecto da evolução dos olhos sim sim certinho que é bem bacana né bom aí aí uma outra coisa que é muito legal então imagina o seguinte que isso na aula de Evudevo a gente já falou sobre isso mas aqui a gente pode infetizar um pouquinho mais então imagina o seguinte que existe uma série né de proteínas que são codificadas né em diferentes tecidos e tudo mais e elas são interdependentes então de alguma forma elas contribuem por exemplo a proteína A, B, C, D e E aqui elas contribuem para a formação de um determinado traço então por exemplo a gente pensa a cor né a cor da pele a gente precisa pelo menos da ação de duas de duas proteínas uma que vai capacitar a produção do pigmento e o pigmento certo então são duas digamos assim dois genes que eles contribuem para a formação do caractere geralmente quando a gente tem algum caractere que é epistásico né você tem esse tipo de mecanismo na via respiratória por exemplo aquele monte de enzima que participa da cadeia respiratória elas formam um complexo parecido com esse aí né que elas são interdependentes quer dizer uma das enzimas que não funciona vai interferir em toda a cadeia respiratória agora imagina o seguinte que a proteína A ela deixa de funcionar se a proteína A deixa de funcionar o que vai acontecer com todo o sistema vai entrar em colapso que foi o exemplo que eu dei para vocês da via respiratória certo então uma maneira da complexidade evoluir é que esses traços né se eles forem codependentes interdependentes caso haja a mudança de um deles todo o sistema é eliminado então o organismo que apresentar mudança em um ele é excluído ele é extinto então há uma tendência de se manter né esse padrão de complexidade e de fato como a gente analisa os genes né de proteínas envolvidas na cadeia respiratória os genes são muito parecidos se a gente comparar uma bactéria com o humano as mudanças do COI por exemplo né que é o gene da da cito ai gente citoxidase 1 esse gene né se a gente comparar diferentes organismos mesmo com plantas a gente vai perceber que praticamente não tem grandes mudanças porque mudança em um gene desses na verdade inviabiliza toda a cadeia respiratória inviabilizando toda a cadeia respiratória deixa de o organismo não consegue ser viável e aí ele é extinto certo uma outra questão também é quando que permite a evolução da complexidade é quando as mudanças né evolutivas de alguma forma elas podem restringir a viabilidade do organismo então no exemplo anterior eu falei sobre uma questão no nível molecular então uma proteína que deixa de ser produzida ela inviabiliza todo o processo metabólico né mas às vezes pode acontecer também no nível morfológico então o exemplo disso é o que acontece com as lagartixas então o suporte da língua move o ventre da boca e força o ar para os pulmões e aqui o que vai acontecer uma lagartixa ela não consegue comer e respirar ao mesmo tempo porque a estrutura relacionada à alimentação ela é a mesma relacionada à respiração em parte isso acontece com a gente também né não é na mesma dimensão da lagartixa porque o acesso do alimento e do ar é o mesmo o que vai acontecer com a gente é que a nossa restrição tem a ver com a a a faringe né a nossa faringe ela liga tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório então por isso que a gente engasga e por isso que a gente arrota né porque se o ar for pro estômago em vez de pro pulmão a gente arrota se a água comida for pro pulmão em vez de pro estômago a gente engasga né então essa restrição a gente também tem mas no caso da da lagartixa essa restrição tá relacionada principalmente ao suporte da língua né então a área que tem uma interferência é muito maior que a nossa né apesar da gente não conseguir comer e respirar ao mesmo tempo a gente não precisa deixar de respirar pra comer ou tem que deixar de comer pra respirar a gente acaba meio que fazendo isso a nossa o nosso sistema de gestória respiratória ele tem tipo uma válvula né que acaba controlando isso no caso das lagartixas isso não existe é por que que eu tô falando sobre isso porque esse tipo de mecanismo por exemplo a gente não espera que haja grandes mudanças evolutivas na linhagem evolutiva de lagartixa que altere isso então isso produz como impacto por exemplo uma restrição no tamanho da lagartixa vocês não vão encontrar em linhagem evolutiva de lagartixa e lagartixas enormes elas sempre vão ser pequenas porque uma lagartixa grande demanda alimentos grandes se há esse conflito né entre a alimentação e a respiração o que que significa isso que se a lagartixa for muito grande o alimento também vai precisar ser grande e pra esse alimento entrar no organismo vai demorar um tempo e talvez esse tempo sem respirar pode levar a mortalidade da lagartixa então vejam que é existem algumas questões que a gente chama de restrição evolutiva e essa é uma delas bom pessoal é obviamente que um carácter ele pode se tornar mais complexo né ao longo da história evolutiva e aí voltando de novo ao olho né olho de novo é um bom exemplo pra macroevolução então quando eu falei lá da questão né dos passos intermediários qualquer passo intermediário é vantajoso pensa na história evolutiva dos olhos tanto é que nós encontramos hoje espécies que apresentam os diferentes padrões de olho então não é só na linhagem evolutiva então a gente tem por exemplo análises atuais que tem simplesmente uma massa de terminação nervosa capta luz e sombra tem estágios de terminações nervosas que permitem além de captar luz e sombra se há movimento de um determinado elemento que é o caso que acontece por exemplo com gastrópode mas esse já tem olhos mais complexos que é o caso cefalópodes aí tem olhos que são extremamente complexos associados ao sistema nervoso que permite por exemplo visão em 3D que é o caso de humanos e primatas né então essa é uma questão importante quando a gente pensa na evolução das complexidades funcionais certo e aí a gente vai em relação a essa parte né da os prováveis mecanismos né que levam a macroevolução tudo certo que a gente vai entrar na parte final agora que é sobre as taxas de evolução e taxa de extinção tudo certo vale beleza bom pessoal é possível a gente fazer cálculos de taxas de evolução certo mas vejam a taxa de evolução ela eu consigo na verdade fazer uma uma contagem que tem a ver com o passado para o presente certo eu não consigo fazer estimativa muito precisa para o futuro porque os ambientes podem mudar então uma determinada taxa de evolução que eu calculei para uma linhagem evolutiva ela serviu do estado A para o estado B mas o B para o C não necessariamente vai servir porque os ambientes eles podem mudar e aí essas taxas de evolução elas podem ser alteradas né e aí taxa de evolução a gente utiliza duas taxas as filogenéticas que é quando a gente considera os caracteres individuais em uma linhagem evolutiva e as taxonômicas quando a gente considera a substituição de um taxon para o outro então na filogenética a gente olha para o caractere na taxonômica a gente olha para o taxon certo aí um exemplo de taxa taxonômica a gente calcula a taxa taxonômica pelo inverso da média de duração da espécie então por exemplo quando a gente pensa nos triops que existe até hoje um triops ele ele que basicamente a morfologia ela se mantém a 180 milhões de anos então a taxa taxonômica do triops é 180 milhões de anos porém quando eu penso nos amonites né ou amonóides a gente tem uma taxa né que a cada 7 8 milhões de anos surge surgiu né um novo gênero porque não existe mais amonites hoje tá os amonites foram todos amonites os amonóides eles foram todos estímulos certo então vejam que no caso do triops a taxa de evolução é mais lenta e no caso dos amonites a taxa de evolução é mais rápida e aí isso é explicado por uma série de questões então por exemplo organismos que apresentam baixa taxa de competição que vivem em ambientes mais estáveis eles tendem a apresentar taxas taxonômicas maiores ou seja uma taxa de evolução mais lenta ao passo que organismos que enfrentam né uma alta taxa de competição alta biodiversidade eles tendem a apresentar essas taxas de evolução taxonômica mais aceleradas né que é o caso dos amonites e aí a outra taxa que é a taxa de mudança de caractere ou a taxa filogenética a gente calcula é muito simples tá gente parece que é uma fórmula que vem lá da física mas não é não é bem simples tá a taxa de mudança de caractere é igual ao estado do caractere final menos o estado do caractere inicial dividido pelo tempo e aí falando dos cavalos né os mesoipos que são cavalos aqui o valor tá errado viu gente não é 88 não deixa eu corrigir já é 8 8.36 então mesoipos então mesoipos né que é um aqueles cavalos menores eles apresentavam né um tamanho de molar de 8,36 milímetros em 15 milhões de anos né o o organismo que surge depois que são os meri 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 equipos eles apresentam um tamanho né de 34,08 então como a gente calcula isso o estado do caractere final 34,08 menos o caractere inicial que é o 36 dividido por 15 milhões de anos vai dar uma taxa de aumento de 1,73 milímetros por para cada milhão de anos certo o pessoal da paleontu usa muito essa taxa filogenética então até pra pra classificar a espécie eles acabam utilizando essa taxa né então a taxa de mudança de caractere foi de tantos menos por milhão de anos então deve ser da linhagem evolutiva tal ah é uma taxa mais acelerada então é de outra linhagem evolutiva né que aí eles vão aplicar o conceito evolutivo de espécie e acabam utilizando essas taxas aí pra como um dos critérios né pra se separar os grupos né mas aqui a gente voltou a falar tá vendo da evolução dos cavalos porque pra macroevolução a gente acaba falando muito sobre eles em relação às taxas de evolução taxonômica e filogenética entenderam taxa taxonômica a gente calcula quanto tempo a substituição do taxon ao longo da da história então quanto tempo demora pra um determinado gênero surgir dentro de uma família que é o caso lá do triops né e dos amonites e a taxa filogenética a gente analisa o caractere e vê o quanto o caractere mudou por milhão de anos né se ele aumentou se ele diminuiu no caso dos cavalos aumentou mas pode haver redução também tá gente não é não é não necessariamente sempre vai aumentar entenderam a parte de taxa de evolução sim deu pra entender você tá apresentando de novo né ou não era foi? era que você tá apresentando ah eu não mostrei pra vocês não mas eu ouvi eu consegui nem ver mas eu vou mostrar porque é legal ver o dentinho lá peraí eu saí na taxa de mudança de caractere não foi? foi é verdade é porque o valor tava errado tá aparecendo aí pra vocês? tá sim é porque é legal pra ver os dentinhos tá vendo do mesoípes eles são bem pequenininhos 15 milhões de anos surge o outro taxon veja olha o tamanho do molar isso aqui é um só aqui no mesoípes tem um dois três quatro cinco e aí claro olha o tanto que aumentou de 8,36 pra 34,08 se você subtrair isso por isso do do mesoípes pelo mesoípes e dividir por 15 você vai chegar no valor de 1,71 milímetros por milhão de anos o que significa isso? que os dentes foram aumentando um milímetro a cada um milhão de anos certo? então se a gente pode medir o cavalo atual e comparar com o meroípus eu não sei quanto que mede hoje ter que pegar a dentição atual se a gente tirar esse valor a gente consegue chegar ao tempo porque a gente vai ter a taxa de mudança de caráter então mudou tantos milímetros então quantos milhões de anos precisou mudar? se a gente sabe que cada milhão de anos na evolução dos cavalos mudou um milímetro então por exemplo digamos que então tem uma diferença de 40 milímetros pra cada milhão de anos mudou um milímetro então foram 40 milhões de anos certo? ficou confuso? na média né? não é que cada é na média é na média mas dá pra você fazer o cálculo de quanto tempo o cavalo pode ter pode ter diversificado do meroípus o cavalo atual se a gente considera que a cada milhão de anos aumenta um milímetro não 1,7 tem um milímetro então a gente vê quantos 1,71 milímetros tem né? entre o dente de cavalo e o dente de meroípus né? que é o ecos né? dente de ecos e o dente de meroípus então aí você consegue estimar quantos um que você pega o tamanho do dente do cavalo atual por 1,71 e aí você pode talvez fazer uma estimativa até do ancestral comum que ele deve ter surgido há tantos milhões de anos que eu não sei o tamanho do dente de um cavalo mas deve ser o que? o molar é mais ou menos assim né? isso aqui é o que? 5 centímetros? não é muito né? uns 4 então só pra gente ver os 4 centímetros né? então aí tem que dividir pra ver porque dente de cavalo a gente não se já viu né? uns bitelão assim né? os molars porque a gente tá com 8 milímetros imagina 8 milímetros sei lá menos que isso eu já vi que eu lego ação de dente de cavalo também na às vezes eu fico assistindo uns vídeos aleatórios no YouTube e é muito grande mesmo até a raiz é gigante é assustador porque eu quando eu dava a laxina fundamental quando eu falava de dentição de mamífero tinha lá vários crânios né? aí quando eu pegava o crânio de cavalo eu falava assim passa o dedinho pra vocês verem as cristas o dente que tem a ver com a questão da mastigação da grama olha o tamanho isso aqui agora passa a língua no seu dente vê o tamanho do seu dente do seu molar perto do dele né? eu fazia isso aqui é bem bem doido o negócio aí o mineiro aqui ia pra fazenda e pegava abria a cabeça o cavalo é meio móvel cavalo tava morto eu ia no pasto e olhava o esqueleto ah mas quem não fazia eu também que moria em idade pequena Matheus eu fazia isso também eu ia pros quando tinha vaca cavalo morto em pasto os bichos em geral né? só cachorro e gato que eu ficava mais assim porque eles são domésticos né? muito próximo da gente né? mas esses bichos aí aquele cheiro horroroso nossa me senti o próprio o próprio Dexter bom aí agora a gente vai pra parte final mesmo que é em relação a taxa de extinção tá mudando o slide pra vocês ou não? sim esse ele tá meio aparece bonitinho aqui o quadrinho verde tá aparecendo o quadrinho verde e o vermelho o vermelho apareceu? apareceu certo bom o que tá em verde aí esse gráfico ele mostra extinções tá? número de extinções então vejam aí que tem um grupo de extinções que mais ou menos apresenta uma tendência linear que tá representada nessa parte de baixo que tem a elipse vermelha né? e na parte de cima você tem cinco picos ou seja de eventos nos quais houveram grandes extinções e aí vem a pergunta será que a gente consegue porque assim a gente tem aqui uma situação que não é padronizada né? então tem aqui cinco eventos de extinção em massa e aí por outro lado tem esse outra essa outra situação aqui que a gente tem mais ou menos um padrão de extinção ao longo do tempo então será que é possível a gente calcular a taxa de extinção considerando o padrão de extinção de fundo que é esse padrão mais linear e aí a questão é a seguinte é possível se fazer algumas elucubrações né? mas a gente não pode se considerar que eventualmente extinções em massa podem ocorrer e aí não existe uma digamos assim uma um padrão que permite dizer quando vai acontecer a próxima extinção em massa certo? então a gente consegue mais ou menos prever de quanto em quanto tempo um taxon pode desaparecer né? por isso que tem aqueles dados lá o ser humano ele deve desaparecer em 20 mil anos vocês já viram isso ou em 100 mil anos ou 200 mil anos esse tipo de informação tem a ver com essa taxa de extinção para a linhagem hominídea né? a linhagem hominídea ela tem um padrão de extinção de mais ou menos a cada 500 mil anos tem a extinção de um hominídeo então pensando na questão do homo sapiens que tem 200 mil anos já então a gente teria mais 300 mil anos pensando nesse padrão de extinção de fundo para a linhagem dos hominídeos certo? só que esse cálculo ele deve ser feito esses padrões eles são diferentes para cada linhagem evolutiva então precisa se fazer esse tipo de de estudo então por exemplo lá dos amonites né? você tem lá um táxon a cada 7 milhões de anos então você pode pressupor que a taxa de extinção é de um táxon a cada 7 milhões de anos certo? e aí o obviamente grupos pequenos eles têm uma maior probabilidade de extinção do que grupos grandes grupos grandes podem de alguma forma indivíduos podem fugir de eventos que levam a extinção e a probabilidade de extinção não tem a ver com a idade do táxon o que significa isso? não é porque o táxon está na terra há muitos milhões de anos por exemplo as tartarugas que elas têm maior chance de ser extinta do que os humanos tá? então tem muito mais uma relação com qual é o tamanho populacional daquele táxon do que com a questão de quanto tempo ele tá aqui na terra e aí tem uma uma hipótese que foi levantada por Ivan Valen nos anos 70 que pode estar a rainha vermelha que a gente comentou alguma coisa hoje eu não falei pra vocês que ele pode estar a rainha vermelha mas a gente comentou sobre isso o que acaba acontecendo? o ambiente não sei se vocês perceberam isso mas o ambiente ele tem constante mudança por isso que é difícil a gente calcular a taxa de extinção e a taxa de evolução porém o que vai acontecer? se a espécie ela tem variação genética suficiente pra sobreviver aquela mudança do ambiente ela tende a se manter ao passo que aquela espécie que não tem variação genética suficiente pra superar a mudança ela tende a ser extinta pensando na questão de uma representação de picos e vários então a medida que a espécie vai se tornando adaptada ela tá chegando perto do pico adaptativo que seria o máximo que a espécie poderia se adaptar só que o ambiente muda e esse pico então muda de lugar a espécie basicamente ela fica numa corrida evolutiva pra se manter no ambiente enquanto o ambiente vai mudando então é como se a espécie corresse sem sair do lugar que é a mesma coisa que a rainha vermelha no Olhos do País dos Espelhos faz que ela corre 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 sem sair do lugar e aí pra esse padrão né de extinção evolução o Van Wallen ele chamou isso de hipótese da rainha vermelha que é muito utilizado por quem faz estudo sobre extinção entenderam a hipótese da rainha vermelha que essa questão do ambiente mudar a espécie ela muda mas na verdade é como se ela não saísse do lugar porque o ambiente mudou então muda o pico adaptativo então ela sempre vai estar ali tentando subir pra chegar no pico adaptativo entenderam isso? deu pra entender é porque porque é uma ou seja né todos nós estamos fadados a mudar mas sem sair do lugar porque o ambiente muda mais rápido que a gente né então é é meio deprimente se pensar nesse aspecto e ainda pensando na questão da extinção se a gente pensar por exemplo nos amonites né os amonites e aí pensar na questão da especialização esses dois grupos né os amonites e os hidrozoa os amonites são do grupo molusca e hidrozoa também é são dois grupos de molusco tá então o amonite é menos especializado ou seja são animais mais menos mais generalistas e os hidrozoa mais especialistas e aí tem uma sobrevivência enorme nos dois casos então a questão da especialização ela não necessariamente ela pode implicar no aumento da sobrevivência né e aí de fato quando a gente analisa a questão de gêneros de bivalve né extintos e sobreviventes vejam que aqui em A são os que são generalistas e o E são os que são especialistas então vejam que tem um número grande né de extintos né que são generalistas e de especialistas tem um número que também é realmente alto só que vejam que os generalistas eles têm uma maior chance de sobreviver do que os especialistas apesar de que existem situações que é o caso dos hidrozoa que mais especialistas também sobrevivem mas é muito mais provável que espécies que são mais generalistas elas apresentem maior diversidade genética e maior potencial de ocupação de nicho do que aquelas espécies que são especialistas certo e aí um outro exemplo ainda com moluscos então aqui são dos bivalve né para os gastrópodes vejam que o padrão se mantém também então tem uma maior probabilidade de espécies generales sobreviverem do que aquelas que são especialistas certo e aí as extinções em massa geram uma série de questões tem até um livro famoso que é a sextinção e tudo mais e aí tem essa é uma pergunta que eu não vou responder na aula de hoje mas é uma pergunta que está em aberto se a extinção em massa tem taxa regular ou se são casos extremos né essa é uma pergunta que a gente não consegue responder considerando os padrões é muito mais provável que sejam casos extremos do que taxa regular né mas se a gente pensar que a terra ela pode ter taxas regulares de mudanças geológicas e uma mudança geológica impactante ela pode produzir uma extinção em massa então talvez a gente pensar nessa questão das mudanças geológicas da terra impactando na biodiversidade então de tanto em tanto tempo pode ter uma extinção em massa pensando na questão da dessas mudanças geológicas né se tiver alguma regularidade para elas por outro lado o fato do ser humano ele ser extremamente voraz ele pode estar contribuindo para uma extinção em massa que aí na verdade não tem nada a ver com uma taxa regular e sim com um caso extremo em virtude dessa voracidade né que o ser humano apresenta e aí que são as extinções em massa não vou entrar em detalhes porque eu acredito que em paleontos vocês viram mais sobre isso né então são as dordoviciano devoniano permiano triásco e cretáceo e o que eu tinha para discutir com vocês era isso né vocês tem alguma pergunta vocês querem fazer algum comentário não tranquilo essa parte é mais é muito mais tranquilo muito mais tranquilo ai gente eu sinceramente eu não sei porque que eu tenho crise com bioquímica com molecular porque evolução é tudo não tem jeito não tem nada que não a gente na aula de hoje a gente viu questões de ecologia questões de genética questões de biologia molecular questões de bioquímica tudo na mesma aula sim tudo na mesma aula tudo muito bem é por isso que eu gosto de evolução porque a gente vê de tudo né é uma área não tem comparação é não tem comparação eu também acho que não por isso que eu sou super feliz de ter ido por essa área perfeito bom beleza então se vocês não tem mais uma pergunta tudo mais a gente encerra por hoje e aí semana que vem a gente tem o nosso a nossa última atividade presencial relacionada a discussão de conteúdo porque aí as próximas vão ser seminário e hoje é de aprendizagem tá então mas aí a gente fala mais sobre isso na semana que vem também pra gente deixar já mais ou menos organizado tá que a gente tem aula semana que vem depois vocês vão ficar uma semana sem atividade síncrona e aí as próximas todas são vão ter mais três né síncrona que vão ser uma no sábado não esqueçam tem uma no sábado que elas vão ser de avaliação vai ter aula síncrona no sábado de avaliação? é dia 6 de fevereiro vai ser que é o dia de aprendizagem que vocês vão apresentar ah tá 6 de fevereiro beleza o módulo 3 é ele teve alteração de data? teve eu não informei pra vocês né eu acho não informei deixa eu ver aqui eu ainda não eu acho que você informou galera eu ainda não fiz porque eu vi que tinha mudado é até dia 21 do 1 tá não eu mei tempo dia 28 eu mei tempo dia 28 eu pensei comigo a gente vai voltar até a atividade síncrona no dia 15 eu acho que seria melhor dar uma semana como as próximas atividades vocês não tem que você não tem que apresentar seminário ou projeto de aprendizagem então assim não vai ter esse problema de ter muita superposição sabe não tem problema dar uma semana a mais que aí os meninos tem um respiro certinho certo bom meninos então é isso e aí eu vou disponibilizar ó